Essa integração que você usa nos seus projetos também, fica muito bacana, né? Do living e da área externa. É, não só do living, da sala de jantar, eu sempre faço conectada com o espaço gourmet. Nesse caso, nós temos a cozinha aqui que conecta ali com o gourmet e aqui com o jantar. Então, nos momentos de evento, nós temos toda a sala integrada com essa vista, né? E muita madeira e vidro. É, a estrutura da casa, na parte dos dormitórios, ela foi feita da estrutura convencional, alvenaria de tijolo, laje e telhado. Essa parte de sala de estar e área gourmet, toda essa parte avarandada, ela é toda em estrutura em madeira com fechamento em vidro. Isso aqui é macio? É, são estruturas em madeira que a gente utiliza. As madeireiras não são fáceis de achar, são madeiras de reflorestamento e tal, que a gente toma esse cuidado. Esse é o seu amigo, todo cuidadoso. É, nós temos lá a madeireira que nos forneceu para essa casa o Max. Max Madeiras em Pinda. Foi muito legal. Carmen, essa é a pedra que eu te falei, que a gente utilizou, que a Criativa trouxe, que é um monobloco super pesado, gigante, né? Que divide os dois ambientes e com isso a gente produziu uma lareira nela. O sistema de aquecimento é a gás com pedra vulcânica para fazer todo o aquecimento necessário. Esse espaço, por exemplo, ele é o espaço gourmet, ele é composto desse balcão em pedra, tem um detalhe em vidro, né? E ele, por estar conectado com a cozinha, com o jantar, aliás, o ambiente todo interligado, para dar mais definição ao ambiente, para dar mais movimento, a gente faz uma paginação de pisos com composição de materiais diferentes. Nós utilizamos um porcelanato fosco para dar um tom mais rústico, que é o concrete grafite da Porto Belo em Taubaté. Ele compõe com a pedra São Tomé e com o deck fazendo esse movimento. Carmen, aqui a gente tem um exemplo da composição dos três pisos. A madeira, o porcelanato fosco e a pedra São Tomé formando o conjunto. Eu acho que merece dar uma paradinha para conversar com a Design de Interiores, que fez uma dobradinha com Cobás. Nesse caso, Bia Cobás. Vocês que são primos, é legal trabalhar em conjunto. O que você pensou também em interiores, você como designer de interiores? Ah, eu pensei em deixar uma casa prática, gostosa, clean, né? O preto e o branco e dar um toque de cores, no caso os vermelhos que eu coloquei. Tem bastante peça que você pescou aí, pinçou, hein? Tem, tem bastante. Tem até móveis de acervo da família, que eu mandei pintar, justamente para dar uma composição no ambiente. Muito estilo, parabéns. Obrigada. Cobás, mais uma vez você traz um espetáculo para o nosso programa. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu é que agradeço, porque realmente esse seu projeto, essa casa maravilhosa, eu tenho certeza que vai inspirar muita gente. Tudo isso com muito estilo. Tudo isso com muito estilo. Tudo isso com muito estilo.